Endereço do problema, no cruzamento das ruas Arthur Fortes e 7 de setembro com a rua Santa Terezinha. Lá existem bocas de lobo, certo? E mais, que elas parecem, sabe o que? Poços artesianos, de tão profundas que são essas bocas. Aí tá complicado. Muito, meu amigo. Certo? Buracos grandes, profundos e que tem gerado reclamação. Esses buracos oferecem perigo. Muitos acidentes já aconteceram por causa desses buracos. É o que afirma a população que tá na bronca da comunidade hoje aqui no BG Manhã. A reportagem é do Marcos Couto, que entrou no buraco. Vem, vem, vem e fecha na tela do BG Manhã. A TV Atalá é a TV dos Sergipanos. Veio aqui no cruzamento da rua Arthur Fortes com Santa Terezinha. O bairro é Cidade Nova, zona norte da capital sergipana. A população local e quem passa por aqui está na bronca. Com o quê? Com bocas de lobo como essa aqui, ó. Oferecendo constantemente perigo. E quando chove, a situação ainda é pior. Como afirma o senhor Valmi Cabelereiro. Esse buraco aqui que vocês estão vendo, já caiu bicicleta, já caiu três carros, caiu uma menina que vinha da academia, caiu aqui dentro. Então, o problema está aqui, ninguém resolve. Fizeram a promessa de campanha política, de resolver. Tem esse buraco, que tem mais dois buracos ali, que é maior do que esse. Os dois de lá, como é que estão? Os dois de lá estão pior do que esse. Se cai um caminhão dentro e ficar, não sai não. Vamos lá para mostrar. Entra aqui constante? Direto, rapaz. Direto. Assim, não olhou, mas parece que é pequeno, né? É, mas mostra lá o estrago lá dentro. Mostra o tamanho do estrago, que eles vão ver. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir o nosso repórter, cinematográfico. Vou tentar entrar, você vai segurar aqui para mim, segura aqui para mim. Ah, pá! Segura aqui. Ah, pá! Eu amei, pelo amor de Deus! Oi! Quase da minha cintura, se uma pessoa cair aqui, a situação é difícil. Ó, e baixando mais aqui, o bueiro é grande aqui, meu irmão. E tem muito espaço. O cidadão que cair, vier cair aqui, pode até morrer. Sem falar nos outros, né? É, vamos mostrar os outros. Essa boca de lobo aí, inclusive, já teve uma cidadã que mora aqui. Ela ia para a academia e caiu ali, quebrou a perna. E aí, outras pessoas, principalmente quando chove, alaga tudo aqui, aí fica coberto. Então, dificulta a visualização, pessoas podem cair aí. Diversos carros já caíram aí, nesse buraco. Então, é complicado. Um problema desse aqui, numa localidade como essa, um movimento desse, intenso. E aí, a população está na bronca. O local indicado pelo seu Valmir, já estamos aqui. Cruzamento da rua 7 de setembro com Santa Terezinha. É esse aqui é um, né? É esse. Esse é um dos buracos. É mais um. É mais um deles. Esse buraco aqui já caiu pessoas dentro também. É uma senhora. É esse buraco. Aquele outro, uma senhora de noite caiu ali dentro. A gente ajudou, até socorreu ela. Isso é uma falta de respeito, rapaz, com a população. Vamos ver o outro. Aqui está aqui. Um. E aqui o segundo que ele pediu, fez questão de nos mostrar. Isso aqui é. Está bem entupido aí. É sujeira aí, ó. É tudo sujeira que já caiu aí dentro. Como é que vai ter uma entupição. Depois do carnaval. Depois do carnaval. E aí, o carnaval. E aí, o carnaval. E aí, o carnaval. Obrigado.